Olá galera, e hoje eu estou aqui com mais um vídeo, e hoje não é vlog, vlog nem nada Hoje, nossa mano, que luz lixo Hoje eu também vou dar um feliz natal pra vocês Eu não quero que bar, eu não vou pedir nem meta de like hoje, porque hoje é um especial natal Eu não sei se eu vou conseguir gravar hoje os focos, porque agora, tipo assim, tá assando o negócio lá Aí, aí eu tô falando um feliz natal pra vocês, eu amo vocês Bom, Mari, mano, é que no Natal eu esteja com 25 inscritos, eu estou com 24 E também, pessoal, eu vou pedir meta de like Porque a meta de 15 likes eu acho que não vai dar até o Natal Hoje eu vou gravar um conteúdo pra vocês, tá bom? Fica com Deus, Deus abençoe vocês Falou, obrigado de nada